Eu vou falar sobre 25 coisas divertidas para fazer no seu aniversário. Desde o meu aniversário do ano passado, na verdade, que eu venho pensando em uma maneira não só de me aproximar um pouquinho de vocês, como também de conseguir retribuir todo esse carinho e esse cuidado que vocês têm comigo. E aí vocês lembram que há um tempinho atrás eu falei, gente, estou preparando uma surpresa para vocês, pensando em cada detalhe. Então hoje eu quero aproveitar para dividir com vocês um projeto que eu fiz, desenvolvi, pensando em vários detalhes, assim, para poder compartilhar um pouquinho da minha rotina de cuidado comigo, uma maneira de estimular vocês a também se cuidarem e, claro, para a gente também ficar um pouquinho mais pertinhas. Eu espero que vocês gostem, eu fiz realmente com muito carinho pensando em cada uma de vocês. Beijo! Nossa, gente! Getsili e singe karaoke. Paulo, agora já estou no Rio. Eu trabalho aqui na segunda-feira. Com essa situação toda, eu preferi vir logo hoje, né? Porque, cara, sem luz total. Caiu árvore na minha rua, poste. Eu vi o poste de luz explodindo. Eu tive dois picos de luz na minha casa. Estou aqui torcendo para não ter perdido minha cafeteira e minha adega, porque eu ouvi um barulho na tomada e eu fiquei tão assustada que eu só me liguei para tirar as coisas depois. Nossa, tiveram carros que ficaram presos embaixo da árvore. Horrível, 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 horrível. Mas é isso. Agora já estou aqui. Estou assistindo o jogo. Estou torcendo para o Fluminense, né, gente? Em todo o respeito aos fãs argentinos. Mas... Relaxa e unwind com um spa day. Pega um tempo para a self-care e tenha um spa day com seus pastos. Mas... Faze your fears and go skydiving. Faze your fears and go skydiving. Parabéns para você! Como é essa? Está bem! Muitos fios! Especialidade! E o show está escrevendo aqui, olha! Muitos anos de vidra! Parabéns pra você Nessa data querida Muito feliz Um Playtop For the trip to an amusement park Passa o seu aniversário Que sorte a minha Amiga Me conta Como é que é fazer um pouco mais de 30 Eu não sei Eu também não amiga, eu tô fazendo 22 Ah, é verdade Vocês sabem né, tem que ser 27 Amiga, 22 passa também Bota uma franjinha Luísa Amiga gente, com o nosso uniformezinho Ah, exato, cadê? Colegial Gente, até de tênis então, meiga E o bom é que a gente também ganha presente Não é só aniversariante, né Juju? Fala aí Ganhou girassol Tem buquê de flores Tem flor azul Tem chocolate Tem flor de todas as cores Inclusive, muito fofa gente Obrigada É gente Ele tem mandado flores pra todo mundo É muito gentil da partir de vocês Gente, muito obrigada Muito bem Reespingou em mim Reespingou Gente, eu tava com saudade Amiga gente, olha só A marnita vegana, ela é grande Eu falei o quê? Eu vou comer todo o nhoque Mas já vou esquentar um pouquinho a mais Aí eu tava aqui e eu falei Nossa amiga, você botou bastante Eu tô com o meu prato Arroz, feijão, purê, almano Eu falei, nossa, mas seu nhoque tá tão bonito Já sabia, eu já sabia Já sabia, né Mas tem bastante Eles já pensaram nessa porção Nossa, a Rita tá lá Já vão mandar mais que pra dividir A da buiara dividida Um ano assim, né Tem pra caramba Tem pra caramba Vai dar, verdade Scoop up all your favorite board games And host a game night filled with laughter And go to the beach Para com isso aqui Gente A gente tava falando A gente tava falando Um assunto A gente adora Mulher Esse é o jardim da iniciativa Feel fancy with wine testing Tentando negociar aqui A hora do cochilo Né amiga Vai ser de duas e meia Às três e meia Segundo o nosso Schedule É, dá pra ter dois Porque tem outro De três e meia Às quatro e meia Dá pra ter dois Uma hora Será que é dada Gente, desde as gravações Nossa programação É baseada Na hora do cochilo A gente vive pra isso Né amiga É o despertador Gente, pelo amor de Deus Tava com saudade? Tive que voltar Não queria não Mas voltei Só pra treinar Não, e você sabe Que o povo Fica me escrevendo Você tem que voltar A malhar Você não tá malhando Eles ficam me cobrando Tavam com saudade Eu tenho certeza Que eles cobram Você sabe quando Você comendo aquelas Coisas gostosas Ah Não dá pra ter tudo Na vida Né mesmo Mas hoje A gente vai recuperar O balde Que foi chutado Que cara É muito ingrato Já emagreci Já perdi Aqui Cadê o tônus? Ó Já não tem mais nada O balde Tá mais pra barrigo Do Chaves Né Agora eu vou me esconder Dentro dele Do Community Chaves Acabei de fazer Minha terapia E é muito engraçado Sentar com o meu psicólogo Né Porque parece que As situações Da nossa vida Acontecem E são diferentes Mas muitas vezes O cerne da questão É o mesmo Ele fala Cara Tô pagando terapia Pra ouvir a mesma coisa O disco não muda Socorro E a frase Que ele mais me fala Sempre no final Não sei se eu já falei Isso aqui É Volta pra você Porque muitas vezes A gente fica tentando Se explicar pro outro Mas o outro Entende da forma Que ele quer entender E aí as vezes A gente fica tentando Pensar na forma Que vai falar No jeito pro outro Não reagir Daquela forma E ele fala Volta pra você Como você Tá se sentindo Como você sente Voltem pra vocês Voltar pra mim agora Hoje tá devagarzinho Né 17 Enjoui a comedy show Esperando o Rogerinho chegar Pra buscar o balde Que eu chutei Mas nossa Voltar à rotina É difícil Né É difícil Eu tava aqui Toda regradinha Malhando e tal Mas a minha vida Trabalha aqui Trabalha em outro lugar Viaja Volta É difícil manter Né É A disciplina Então eu tenho que fazer Um esforço muito maior De ir encaixando ela Cara Fiquei duas semanas Assim Parada Hoje é o segundo dia Que a gente vai treinar Na semana E eu tô assim Olha Segundo balde Literalmente De café Oi gente Tudo bem Hoje eu recebi Uma caixinha Super especial E eu tava muito ansiosa Pra dividir com vocês Porque eu acho Que vocês vão gostar Muito Foi lá Da Ideia Fixa Que é uma marca De capacho E pra quem não sabe É aquele tapete Que fica na entrada De casa Então É aquela Primeira recepção Assim Pra suas visitas É aquela primeira Identidade De quando você chega No seu lar E aí Vou mostrar pra vocês Algumas das minhas escolhas Temos participação especial De Janis Joplin Relax and unwind With a spa day Take some time off For self-care And have a pampering Spa day With your pastis Vou até Vou guardar esse papel também Natal do chegando Tem que dar presente Para as pessoas Com eu adorei Os presentes De uma delicadeza Enorme E a sua carta Eu quero abrir a bela Pra cheirar Que eu tô Ansiosa E a sua carta Pode deixar Eu vou olhar Sua direct Não vou esquecer Scoop up all your favorite Board games And host a game night Filled with laughter Ih gente Olha que coisa Acho que é um vinhozinho também Ó Tá vendo? Olha que coisa Eu só sou boa de Flamengo Eu tenho que entender Qual o significado Dessa blusa Acho meu vinhozinho acabar Já tem um estoque aqui Ai, carta grande Eu amo Amo A sua carta tem 10 páginas Eu tô na quinta agora E eu vou ter que parar Pra pedir um iFood Porque você falou tanto de comida Que eu tô com fome Adorei as dicas Que você me deu em São Paulo Cara, inclusive Tem uma de pita Que eu já tinha salvo Aqui no Instagram Que eu quero muito ir Então adorei Assim, os lugares Que você descreveu São super minha energia E de um dia ir Eu tenho uma amigona E de um dia ir Eu vou passar essa lista Pra ela Denise Chuba Você vai ter que me levar lá Agora eu vou pedir um iFood E já volto Que eu vou terminar De ler sua carta Eu não vou divulgar O seu arroba Porque você pediu Também não sei Se vou usar a camisa Do Palmeiras Porque é uma coisa Usar time gringo Mas aqui competir Com o Flamengo Não dá Você queria ter a licença Poética Pra ler uma parte Da nossa carta É ótima Da sua carta Sobre como nos sentir bem Com a nossa mente É o fato de fazer A nossa cabeça Estar presente No momento Que estamos vivendo Trabalhar a cabeça Para viver junto Com as pessoas Que estamos no momento Ter tempo de qualidade Tanto com as pessoas Ou com a natureza Ou com nós mesmos No nosso canto Estou fazendo isso hoje Nos desconectarmos Da internet Dos problemas futuros Que só existem Na nossa cabeça E dos problemas passados Dos quais não tem Mais soluções Viver uma coisa De cada vez Sem acelerar Os processos Aprender a respirar Sempre manter a calma E ter fé Vou continuar Porque é importante Sem nos autocobrarmos Tendo equilíbrio Nos permitindo Ficar tristes E felizes Na dosagem certa Porque nem todo dia Iremos estar 100% E tá tudo bem Nosso corpo pede Para desacelerar De vez em quando Sentir as emoções Profundamente Mas depois que elas passam Não deixar elas Nos dominarem É como Se vivêssemos assim E ela mandou um gráfico Foi importante Para mim ler isso hoje Acabei de ver Que sua carta é de setembro Mas chegou no momento certo Obrigada Por todo carinho Ai que legal Nossa Um difusor Aromático Cara Eu estava precisando Muito Minha mãe Quando veio aqui Comprou várias essências Para mim Por causa das enxaquecas Da sinusite A alergia E me falaram Eu quero saber Eu quero saber a fofoca E você é enfermeira Por isso Você está cuidando de mim Muito fofa Eu amei Amei minha plaquinha O sol nunca para de brilhar Para quem tem alma De girassol E o seu poema Navegar No mar havia muitas interrogações Com o tempo A vida rogou ações Havia Havia Viagem Navegar Naufragar Quase morrer E renascer Seres serenos Não somos A noite ciganos Música Copos vazios Bar cheios Olhares Esperança veio Casar Casamos Enganos O amor saiu em férias Tempo indeterminado Quer deixar recado? Recaio Pausa para a alma Já vi que eu vou ser trollada Hoje todas as caixas São tão cheirosas Está pedindo para antes Dos presentes Ler a caixa Caraca Tá bom Eu estou Na metade Da sua carta E eu estou assim Primeiro Preciso começar A ler águas de março Para amanhã Gente Vocês não tem noção Acho que mais que todos Os presentes Que são muito legais Isso aqui É de um valor único Eu me sinto muito Sortuda De poder ter essa troca Com vocês Eu estou horrorosa Mas é isso Eu vou continuar lendo Dream big And go window shopping Eu vou começar Eu vou começar Meu Deus, sei que você ama ganhar girassóis Mas você já plantou um, espero que você ame Não deixe ele morrer de sede Meu Deus, quando eu for pro Rio, vou ter que levar ele comigo Que legal, gente Acho que eu nunca plantei, assim, uma árvore ou nenhuma planta Ai, que legal Filhas, vocês vão ganhar uma amiga agora Esse aqui são os presentes que eu agradeço o fato de morar sozinha Cocada de leite condensado Castanha, eu amo castanha Isso aqui é o que? A bananada? Lembranças de Fortaleza Coxa de moça Ai, misericórdia Ó, tô até nervosa pra abrir aqui Ah, pra te dar vontade de abrir meu Ceará Coxa de moça, doce de caju, quebra-queixo Castanha, cocado de leite condensado Te falei, eu falei esses dias respondendo as perguntas Eu tenho muita vontade de conhecer o Ceará Muita, muita, muita A vida é muito mágica Eu falo que os recebidos Eles têm uma energia, né? Porque são várias caixas Eu abro aleatoriamente Não abro por ordem nem nada E se conectam comigo, né? Hoje eu tava tomando um vinho Recebi um vinho Acendi uma vela Recebi uma vela Aromática As coisas vão se conectando E hoje, do nada Assim, eu tava aqui de tarde Falei, eu vou fazer uma oração pra São Jorge Que incrível isso Que incrível Realmente nós estamos muito conectados Eu e os quingos Último dia Aqui, quase um ano Vivendo esse processo É uma saudade enorme De tudo que a gente viveu aqui Não só como personagem Todas as cenas mais difíceis Desafiadoras da minha carreira Sem dúvida eu estive aqui Sou muito grata Take a class This could be a fitness class A cooking class A craft class Or anything That you've always wanted to try out Now guys I want to say Happy birthday to Prisida Abuya And yeah Guys Thank you for watching Make sure you follow This YouTube channel Subscribe And follow Priscila Hayes And Priscila Abuya I love you all Have a blessed week Ciao